Fala aí pessoal, quem tá falando aqui é o Bruno Gameplay Tô fazendo aqui um vídeo diferenciado no canal, galera Ele vai continuar dependendo da aceitação de vocês Se for boa ou ruim Mas eu tava vendo o Sinon lá no outro dia A gente espera tanto por uma atualização, né? E o Zentorno, ele pegou assim, sabe? Só ele é o carro, tá ligado? Todo mundo tem o Zentorno O que que diferencia esses carros super, né? Porque tem poucos, então todo mundo tem os mesmos Então o que que diferencia, né? Um do outro? A pintura, galera Eu falei, porra, é isso Vou fazer um vídeo não tunando o Zentorno Mas pintando ele Então eu quero fazer isso Trazer assim, sei lá, umas duas ou três pinturas por vídeo Nesse aqui eu vou trazer duas pinturas E se vocês gostarem, né? Desse vídeo aqui Eu continuo trazendo aí pra semana e tal E descobrindo aí pinturas novas, beleza? Então eu tô trazendo duas pinturas nesse vídeo aqui pra vocês Uma é o ouro escurecido E a outra é o diamante da meia-noite Então primeiro eu vou mostrar o ouro escurecido, beleza? Vou manobrar aqui Resitia E vambora Entrou aqui na Los Santos Customs É fácil Eu vou escrever também na descrição Deixar escrito, né? Como o que eu falei Em base, em tese ali As cores que é pra vocês colocarem Óbvio que vocês podem modificar e tal Mas eu tô trazendo aqui O certo, né? Na minha opinião Então vambora O ouro escurecido é o seguinte Você tem que ir aqui em pintura Correto E na cor principal A cor principal você tem que botar sempre metálico Por que metálico? Você vai perolar, né? Então o único que dá pra perolar é o metálico O lance é você sempre fazer uma transição entre as cores Entendeu? Você não pode colocar uma cor E tentar encaixar outra E ficar muito discrepante Assim, então não vai ficar legal Então você tem que sempre Né? Deixar um... Fazer uma sintonia Entre a cor que você vai colocar E a cor perolada Enfim, então vamos lá Pra fazer o ouro escurecido Você tem que escolher aqui como cor principal O preto carbono Pimba Colocou o preto carbono Você vai aqui no perolado Perolado você tem que ir E na área do amarelo Vamos lá pro amarelo Cadê? Laranja Aqui, amarelo Amarelo Você pode ver que, né? Eles ficam com as cores assim Amarelo normal O amarelo de corrida Fica o amarelo mais claro E aí o amarelo orvalho não serve Então você escolhe aí Quando você for pintar Entre o amarelo corrida E o amarelo normal Eu prefiro, né? O amarelo normal Acho que ele fica um ouro assim Mais escurecido e tal Mais legal Mas se você quiser colocar o amarelo O amarelo corrida É por conta própria E a cor secundária Né? Você coloca um preto carbono Também no metálico Pra, né? Não deixar ali bonitinho Faz o que eu tô falando Que fica maneiro Preto carbono E é isso A roda Como você tá fazendo o ouro escurecido Eu acho mais jogo Deixá-la preta Ela já tá preta Então eu prefiro deixar assim E a fumaça também preta Porque os tons de fumaça Amarelo e laranja São muito diferentes Então é melhor deixá-la preta Então vamos ver ele aqui fora Como é que ficou Olhem só Fica muito foda Esse ouro escurecido aqui Vou te falar Como é que mais no sol Pera aí Ó devagar Que isso, hein? Vamos andar daqui O ouro escurecido Dá uma volta no quarteirão Vocês vão olhando ele Ó lá Maneiro, né? Eu gostei muito dessa cor aqui Inclusive vou pintar um carro meu online com ela Ouro escurecido E vambora partir pra próxima Que é o diamante da meia-noite Então vambora Dá mais uma olhadinha aqui É isso Muito legal essa aqui Então vamos pro diamante da meia-noite Eu preciso dos comentários de vocês, hein, galera Aprovando ou não, né? Esse tipo de vídeo que eu tô trazendo aqui De pintura Vambora mudar aqui pro diamante da meia-noite Cor principal você tem que ir no metálico Como eu já disse Que é pra poder pirular depois Aí você vai e procura a área do azul Aí você vai botar no azul meia-noite Vamos lá pro azul Cadê? Aqui, ó Azul da meia-noite Esse azulão aqui, né? Escurão, pá Beleza, colocou Aí você vai na área do perolado Na área do perolado Você tem que ir no azul diamante Tá logo aqui em cima Vocês viram que já deu um toque porra sinistraço, né? Aí depois é mole Você deixa no grafite, né? Eu não lembro se da outra cor Já tava grafite Eu acho que sim É, já tava grafite sim Mas de qualquer forma Você vem aqui no... No cor secundária Só pra mostrar, né? Direito Vai metálico Não, não tava, não tava preto carbono Você vem e bota grafite Que aí você faz uma transição Se você botar no preto carbono Quando ele chega ali atrás Ele fica aí muito escuro Tá vendo? Você bota o grafite Ele meio que continua a cor E esse que é o lance Que é isso que dá a parada do lado de fora Eu recomendo você deixar o preto de novo na roda E também a fumaça escura Porque a fumaça azul é muito clara Não vai fazer a transição A sintonia certa Então deixou a fumaça preta E deixou a roda preta Ficou tranquilo E esse aqui foi a segunda cor Que eu trouxe no vídeo E última, né? Esse aqui terão só duas cores Pra ver se vocês vão gostar e tal E é isso Vamos mostrar aqui Esse diamante da meia-noite Que também é muito foda Essa pintura aqui Né? Botar aqui, ó Fumacinha preta A fumaça preta é mais difícil de sair do que as outras Eu acho esse diamante da meia-noite aqui muito foda O que vocês acharam dele? Comentem aí Vocês gostaram desse tipo de vídeo? Trazendo pintura? É isso aí que eu queria trazer basicamente, galera Então vamos dar um rolé aqui Enquanto eu termino aqui o vídeo Eu queria falar pra vocês Que a fanpage do Bruno Gameplay Já foi criada Então o link tá aqui na descrição Entrem lá e larguem o curtir O link da PSN Games Def Também tá aqui na descrição Então com o cupom GP5 Vocês tem 5% de desconto em toda a loja É isso aqui que eu queria trazer, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Clica no gostei Clica no favorito Entendeu? Siga lá no Twitter E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Valeu A Braise